Pedradas Pedradas Quanto mais pedras jogavam Um grande monte se formava Dificultando ainda mais o meu viver Sozinho Solidão era insistente E eu não entendia Por que isso aconteceu? Resposta Logo o Senhor me deu As pedras que fez este monte Quero que você entenda Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Que pedradas recebi Grande foi minha surpresa Quando olhei-me no espelho Marcas nenhuma vi Ao chegar perto de Deus O Senhor me restaurou Ó benditas pedradas Elas não me destruíram Somente me ajudou Pedradas Que tornou-se um grande monte Hoje serve para outros Hoje serve para outros Chegarem perto de Deus Por isso Modelei nele a escada Facilitando a subida Para melhor chegar Para melhor chegar a Deus Sozinho Solidão era insistente E eu não entendia E eu não entendia Por que isso aconteceu E eu não entendia Eu não entendia E eu não entendia Fique mais perto de Deus Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Que pedradas Que pedradas Grande foi minha surpresa Quando olhei-me no espelho Marcas nenhuma vi Ao chegar perto de Deus Ao chegar perto de Deus O Senhor me restaurou Ó benditas pedradas Elas não me destruíram Somente me ajudou Que pedrada E eu não entendia As perdidas Que pedradas Que pedradas Tem por causa Especialmente Não entendo Atenas